E assim, todo fotógrafo tem uma especialidade, né? Qual é a especialidade da fotografia que mais te chama a atenção? Assim, a gente tem, pratica mais com o feminino, sabe? Feminino, né? Mas eu não diria que a gente tenha essa especialidade, a gente trabalha com todas as áreas. Com exceção do New Boy, como você falou, né? New Boy a gente não faz ainda. Mas tem pretensão? Eu acredito que sim. É porque é um mercado, assim, que tem que ter toda a preparação, saber manusear o bebê, colocar nas poses certas, né? Para não machucar, né? Tem toda a preparação. Então, eu acho que eu não tenho uma área específica de atuação. A gente faz ensaio gestante, criança, 15 anos, gestante. Fecha, cerimônia, aniversário, casamento. Inclusive, até a gente comentou aqui com a Alice que ontem mesmo a gente fez uma sessão bem diferente, né? No estúdio, que foi uma sessão de uma cachorrinha que eu estava completando seis anos. E a dona quis fazer uma sessão dela. E foi bem bacana, foi uma coisa mais linda. Foi que tu conseguiu ver, viu? Ficou muito fofo, cara. Foi que tu conseguiu tirar foto da cachorrinha e da cachorrinha. Não, a modelo era... Excelente. Era maravilhosa, então, bem comportada. Ela ficava lá, boa. Perfeição. Lembra uma vez que eu fui tentar tirar foto do cachorro, rapaz? Deu certo, rapaz. É, eu já tentei tirar do meu cachorro também. Eu fosse levar o meu, mas ele ia destruir o estudo. Não, não é o som do meu caso, Maria. Pelo amor de Deus. Prova aí que você gosta tanto do seu cachorrinho e eterniza o movimento. Meu filho não tem o dinheiro pra dar um prejuízo desse, não. O filho é do meu cenário, do rapaz. Então, assim, nossa, senhora. É o mesmo caso do meu cachorro. A senhora me defenda. Mas é muito legal a gente ver, porque... Ver que vocês abrangem muitas áreas. Alguns fotógrafos têm uma preferência de trabalhar mais com 15 anos, ou produzir casamentos, esse tipo de coisa. Mas a gente vê que abrange realmente tudo. Sim, é porque qualquer cara é que ele gosta mais. Tu acha? Tem. Todo mundo tem um ensaio feminino. Acho que é porque é mais fácil de conduzir, né? Porque é mais fácil de conduzir. As modelos já sabem se posicionar. A gente passa umas orientações e a maioria consegue pegar as orientações. Eu vi uma foto que você tirou, eu acho que era como se fosse uma barragem. Eu acho que foi até duas fotos. Uma barragem. Também foram umas fotos que ficaram muito bonitas. Não, não, não. Não dizia isso. Muito bonitas mesmo. Muito bonita, aquele local. A gente viu uma amiga nossa lá postando esse local lá, e eu fui lá e perguntei onde é que fica esse local. Ela disse a gente, se vocês quiserem vir aqui, eu levo vocês até lá. Ela já ficou louca para conhecer, para fotografar lá, e fez umas fotos, tanto minha como também dela. Quando você vai levar a gente até lá, você vai ganhar um ensaio também. Eu dei um ensaio para ela e a gente fez umas fotos lá. Então, rapaz, eu lhe apresentar o trapé. Eu lhe apresentar o trapé, só no lugar bom. Já fiz só o trapé também. Depois do trapé. Mas essa questãozinha... Peraí, tem uma coisa importante. Ele falou de local, tem um famoso IP. Sim, onde é? Um famoso IP. Como assim você não sabe onde é o IP? Eu só pego as fotos. O PIB é o pirofone turístico da cidade. Todo mundo só falava no IP quando começou a sair essa asfalto do IP. Foi, foi, foi. Foi as moças que faziam, praticavam ciclismo, pedalando. Elas postaram a foto lá nesse famoso IP e eu também perguntei onde era. Opa, onde é? Onde é? Elas disseram lá, né? Que no caso seria lá na Fazenda Colômbia, bem na frente da quadra do Chip Napuri mesmo. A gente deixa o carro lá na carroçal e sai um pouquinho a pé, mas acesso fácil. O acesso é fácil. É, me deu super certo lá também. Mas aí o problema lá é que a afloração do IP é só uma semana durante o ano, no máximo 10 dias. Então é uma coisa bem exclusiva, né? É só aquele período. Aí sai mais caro, né? É, mais caro. Então quer dizer que é só durante uma semana? É, se não me engano são 10 dias a afloração do IP. É, depois só um ano que vem. De 8 a 12 dias. Bem rápido. Isso o rosa, né? Porque tem um IP amarelo. A gente fez umas fotografias também muito bonitas. Não sei se vocês viram que é do IP amarelo, mas esse é na Meruoca. Na Meruoca. Nossa, é. Eu acho que ele estava vindo semana passada, inclusive. Também é bem rapidinho também. E esse bichinho, gente, que eu só estou olhando aqui e sentindo que... É claro que tinha que ser da Lume Gelados, né, querido? Inclusive, ficaria aqui a minha reclamação que há dias nós estávamos recebendo, recebidos da Lume. Viu, Dávila? Muito triste com essa situação. Fala de Dona Dávila. Mas, gente, nós recebidos, viu, da nossa parceira, né, da Lume Gelados aqui. A Dávila sempre com a gente. A gente mandou aqui dois sabores, que é o geladinho gourmet de Kit Kat e o geladinho gourmet de pavê de limão. O azedinho do meu coração e a felicidade a cada mordida. Você é suspeito de falar, mas... Eu não posso não começar pelos convidados. Nossos convidados. Eu já posso mostrar o outro recebido, porque está um cheiro excelente também. Aqui no estúdio, como sempre. Deixa eu colocar. Obrigada. De nada. Como sempre, né, gente? Inclusive, deliciosos, viu, já experimentamos. Muito bom, viu? Vicente. Muito bom. Ai, Deus, isso não meia refalir. Já sou doido. Pode não, tem que ter mais dinheiro, rapaz. Tem que sustentar o comedorzinho de rapadura lá de casa. Outro recebido é as nossas pizzas, né? Que excelência, o sabor maravilhoso, o cheiro, então, nem se fala. Esse sabor aqui ainda não tinha vindo, viu? Margarita. Lá do Léo, o pai deva também sempre com a gente. E a Nath Frutti também está com a gente hoje aqui garantindo o nosso suquinho, né? Natural. Vem dois recebidos, acho que também é pizza. Eita, duas pincelas. As melhores da cidade. E essa outra é de que, né, Ulisse? De extrave aí, de... Eu acho que é... Mas o Léo tem que mandar aí o... Os sabores. O sabor, porque essa daqui está muito bonita. Eu acho que é toscana. Eu vou já comer, porque as pessoas não passam batidas para a minha pessoa. Quero já. Mas, assim, agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todos os nossos parceiros. PH também, inclusive, é um deles. A gente ficou muito grato pela parceria com todos, né? E a gente continua reforçando que se você quer a sua marca sendo anunciada aqui no nosso podcast, é só entrar em contato que a gente te passa tudo direitinho para você ser um dos nossos parceiros. Então, muito obrigada, pessoal, que está com a gente. E continue aí nos acompanhando, que ainda tem muita história por aqui. Muita história por aqui. Muita história por aqui. Muita história por aqui.